Andar de patinete na rua é proibido. Eu acho muito preocupante, porque eles estão usando isso daí como uma diversão. Isso não é uma diversão, seria um auxílio para as pessoas que precisam se locomoverem mais rápido. E isso não está acontecendo. Na porta das escolas, eles estão aos montes. Os adolescentes com uniforme de colégio são os maiores fregueses. Vocês têm usado patinete para quê? Para se divertir depois da aula, não tem nada para fazer, aí a gente sai da escola e pega. Vem dar um rolê no parque? É, dá uma volta no parque. Na calçada, eles só podem circular a 6 km por hora, para não atropelar ninguém. Mas chegam a muito mais. Eu coloquei mais de 30 km por hora nele. O quê? 30 km por hora. Eu também fiquei surpreendido, primeira vez que eu estou andando. Na ciclovia ou na ciclofaixa, eles até podem circular mais rápido. Mas o máximo permitido é 20 km por hora. E é uma pessoa só por vez. Dois assim não pode. As regras estão numa tarjeta no patinete. Mas muitos ignoram. Ninguém, por exemplo, usa capacete ou joelheira. Para quem caminha pelos parques, ficou mais perigoso. Semana passada, eu estava andando aqui. Inclusive, foi uma outra pessoa que estava caminhando. Quase só foi acidentada, porque ele passou muito próximo. Que veio das costas, né? E eu não estava vendo, lógico. Aqui em Goiânia, ainda não houve um acidente grave, envolvendo usuários de patinetes ou pedestres. Mas em outros lugares do mundo, onde eles são em maior número, os acidentes são diários. Em Dallas, nos Estados Unidos, inclusive, houve um acidente fatal. Um rapaz caiu, estava sem capacete, bateu a cabeça e não resistiu. Quedas, fraturas e contusões não são notificados. Um acidente num patinete desse, atropelando uma pessoa a 20, 30 km por hora, nós podemos ter o risco, nós estamos correndo o risco de ter uma fatalidade. Uma pessoa pode ser derrubada bruscamente, bater a cabeça no meio-fio, né? E pode vir até a óbito num fato desse. Aí vem a questão de apurar. Como é que é? Quem é que responderia por um ato desse? Duas empresas oferecem o serviço em Goiânia. O secretário diz que já está estudando as adequações que precisam ser feitas para regulamentar o uso dos patinetes. Nós deveríamos estar, sim, exigindo a utilização dos equipamentos de segurança, que seria o capacete, tornozeleira, joelheira, né? Para que a pessoa realmente tenha uma condição mais segura de estar circulando com ele. Se houver um acidente, estará protegida. Estaremos exigindo o controle da velocidade. Estaremos exigindo a idade, realmente, só para pessoas acima de 18 anos. Estaremos exigindo o controle da velocidade.